Fala minha gente, tudo certo? Sabadão, horário de almoço e a gente vai se dar bem a partir de agora. Agora você de casa, eu acho que vai ficar com água na boca. Nós estamos aqui na Muqueca de Ouro, em Caboto, pertinho do oratório, onde vocês também conhecem, e vamos descobrir um prato que está dando o que falar. Vamos saber um pouquinho mais sobre o cozido ao frutos do mar, com o meu querido Diltinho, proprietário também, e o cara que idealizou, inventou esse prato. Me conte aí, Diltinho, como foi a ideia de juntar um cozido com frutos do mar? Léo, na verdade a gente tem o tradicional cozido, que é o tradicional cozido com carnes, verduras, essas coisas, e o que a gente fez foi colocar o frutos do mar para incrementar essa coisa gostosa que todo mundo gosta, que é marisco. Então a gente incrementou a lagosta, o peixe, aí você pode incrementar com ovo, mexilhão, aí fica a água. Por conta da criatividade da pessoa também, né? Isso, isso, isso. O tradicional nosso é com camarão, lagosta e peixe, que é, que todo mundo gosta, né? Não tem erro. Agora você é um cara que é acostumado a produzir pratos muito bem elaborados, né? De frutos do mar. Aqui é a Moqueca de Ouro, é um espaço que você modificou para poder receber, não só as pessoas de casa, os solteiros pauletanos, mas os turistas também que ficam encantados com esse espaço gostoso. Isso, isso. Nós trabalhamos a Beira Mar, é um restaurante que vem de família, né? 40 anos, a gente vai fazer 41 anos no mês que vem aí, e estamos trazendo inovações, coisas novas, justamente para essa turma. Tanto os clientes antigos, quanto os novos clientes para chegar. Vocês estão acompanhando aí? Nós temos aqui um bom molho lambão, a pimenta, né? Como um bom baiano gosta. Aqui nós estamos com os frutos do mar. Nós temos lagosta, camarão, peixe. Que peixe é esse? Esse peixe é aracanguira, peixe de primeira, né? Carne branca, para fazer, para dar o toque no prato. Aqui são as verduras, que são tradicionais no cozido. Nós temos a abóbora, temos aqui a banada da terra, temos o chuchu, a cenoura, a batata doce também, o repolho. E aqui também fica por conta da criatividade das pessoas. Se quiser incluir outros legumes, outras verduras, também pode ficar à vontade. Pode sim, é a gosto, no caso, né? Os clientes e as pessoas que vão fazer em casa, eles colocam as verduras de preferência de cada um. Agora, como um bom baiano, eu tenho que perguntar. No cozido tradicional, nós temos aquele bom e velho pirão. No cozido ao mar, temos algum pirão também? Com certeza. O pirão do caldo dos frutos do mar. Você aperventa o peixe, o camarão, com os temperos e o caldo, você faz o pirão. Fica extraordinário também. Que acontecimento, hein, minha gente? Quando eu falei que hoje nós vamos passar bem, vai ser daquele jeitinho. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Você também é proprietário do oratório, que fica aqui pertinho. Lá, quem quiser curtir o dia, também tem esse prato? Tem, sim. Esse prato é feito por reservas. Aí a pessoa tem que ligar, tanto para reservar a ida no oratório, quanto o prato. Aí só é pedir que a gente faz, sim, com muito prazer. Então, bora começar a preparação? Vamos lá. Dupida é diferente, dupida é mais gostoso. O processo de cozimento dos frutos do mar, primeiro se coloca o peixe, tá? Quando ele cozinha um pouco de um lado, você vira o peixe e aí adiciona camarão e lagosta. Esse processo aqui é que vai dar o caldo dos mariscos para fazer o cozimento das verduras e fazer o pirão. Para fazer o pirão, normalmente, a gente faz o pirão de água fria, para não embolar. Os marinheiros de primeira viagem, principalmente. Faz o pirão de água fria, água, sal e a farinha. Que aí não tem perigo de embolar o pirão, de ficar com aquelas bolhas de farinha. Faz o pirão, dá o ponto na farinha. Dá o ponto na farinha e você escolhe ele mais grosso, mais ralo ou mais grosso. Dá o ponto na farinha. Daí você leva ele no fogo, bota o fogo médio e utiliza o caldo dos mariscos. Uma concha, vai regrando. Para você que está light, que quer um pouquinho de cor, só é colocar um pouquinho de colorau, para ele dar uma corzinha mais bonita. Não tem sabor isso, tá? É só para dar uma cor no pirão. E aí, que coisa bonita! Ave Maria, que acontecimento, minha gente! Pelo amor de Deus! Assim, papai, não aguenta. Por favor, Diltinho, faça uma presença bonita. Mas, Diltinho, me explica uma coisa. Quanto tempo leva a preparação de um prato desse? Olha, como a gente é um fogão industrial, um fogão de alta pressão, para restaurante, específico para restaurante, 40 minutinhos o prato está pronto. Entre 40 minutinhos, está na mesa. Faz o processo das verduras, do cozimento do marisco e das verduras. Aí, 40 minutinhos a 50, está na mesa já. Então, você falou no início da nossa entrevista que aqui você precisa agendar um prato desse, não é isso? Isso. Normalmente, o cozido ao mar é agendado. As pessoas ligam pedindo. Normalmente, é servido segundas e terças-feiras. Tradicional cozido da segunda, né? Ah, Ave Maria, o cozidão da segunda-feira. Agora, me conte uma coisa. O espaço aqui da Moqueca de Ouro, eu vi que você reformou. Nós temos esses laudes próximo aqui ao mar. Temos outros laudes mais internos. A galera que precisar se comunicar, entrar em contato para fazer reserva. Você faz reserva? Fazemos, sim. Só é entrar pelo telefone, a gente faz reservas para final de semana. Durante a semana, como é mais tranquilo, é livre, tá? Só é agendar que a gente reserva os lugares que o cliente preferir. E aí, você pode trazer seu namorado, sua namorada, trazer sua família, para a criançada brincar aqui também, de uma forma segura, tranquila. E ainda, degustar de pratos incríveis. Esse aqui é um dos pratos diferenciados desse cardápio maravilhoso. E eu estou aqui com vontade, realmente, de provar. Lembrando para você que quem quiser acompanhar o passo a passo desse prato, é só acessar o canal do YouTube Dicas de Ouro. Não é isso mesmo, meu querido Fabinho? Falei certo? Acesse aí Dicas de Ouro no canal do YouTube e você vai conferir o passo a passo desse prato. Aqui, a gente faz a mágica da televisão. Mas o importante agora é degustar, porque eu tenho certeza que se o visual está gostoso, imagine o sabor. Viu, tio? Obrigado, viu? Obrigado, Leo. E convida a galera para conhecer aqui a Mokeca de Ouro. A galera vai vir conhecer aí a Mokeca de Ouro todos os dias. Mokeca de Ouro Caboto e Mokeca de Ouro Oratório, de sexta a domingo. Só ligar e fazer sua reserva. Ah, e em junho vai rolar uma promoção de lagosta, não é isso mesmo? Pronto. Em junho estamos fazendo 41 anos de história e vai ter umas promoções aí. Segue a gente lá no canal e no Instagram, que a gente vai colocar tudo lá. Todas as promoções, todos os acontecimentos do restaurante, o dia a dia da gente. Então pronto. É hora de provar. Eu agradeço a presença de vocês. Desculpe se vocês estão salivando, mas é isso mesmo, né? A vida é muito isso. Dupida é diferente. Dupida é mais gostoso. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto